A beatificação e a canonização de Padre Pio O primeiro milagre necessário para a beatificação de Padre Pio foi reconhecido pela Congregação para as Causas dos Santos, em setembro de 1998. Esta é a cura inexplicável de uma mulher de 40 anos de Salermo. Considerada perdida pelos médicos, ela foi imediatamente curada por orações ao Padre Pio. O reconhecimento deste milagre permitiu que o Papa beatificasse Padre Pio no ano de 1999. Desde então, um segundo milagre que ocorreu desde a beatificação foi autenticado pela Igreja. É a cura inexplicável de um pequeno menino, o Mateo Pio Colela, que havia sido atingido por meningite. A comissão médica ligada à Congregação para as Causas dos Santos examinou o arquivo médico da criança e concluiu que a cura súbita de um ataque tão grave e muitas vezes mortal não poderia ser cientificamente explicado. A comissão de teólogos estabeleceu que esta cura ocorreu na invocação do bom Padre Pio. Também o caminho estava aberto para a canonização e foi em dezembro de 2001 que os cardeais da Congregação para as Causas dos Santos reconheceram a cura como autêntica e a consideraram um milagre. João Paulo II então decidiu canonizar no dia 6 de maio de 2002 o Padre Pio. São Padre Pio, rogai por nós!